Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3Duz. Meu amigão aqui, Samuka. A gente acabou de jogar o Grassi, um jogo que tá em financiamento coletivo aí. Um euro. Bem legal, né? Acabamos aqui de jogar uma partida. Essa cópia aqui que o pessoal da Guilda dos Jogos recebeu aí, passou pra gente jogar e dar aí a nossa opinião. E aí Samuka, o que você achou aí do Grassi? Gostei, gostei bastante. Eu sou jogador que eu gosto de travar bastante as pessoas, eu gosto de fazer bastante contas, assim. Então, ele é um jogo que deu pra travar bastante aí, deu pra sentir bastante isso. Tanto que a pontuação foi todo mundo muito pegado e tal. Resolveu bem no finalzinho ali. Eu gosto de jogar assim. Ele parece ter uma aleatoriedade na questão das peças. Ele é bem... A rejogabilidade dele parece alta, né? Parece alta. A questão do perfume que vira também faz muita diferença de pontuação. Isso. Gostei bastante. Então, olhando aqui pro tabuleiro, ó. A gente vai ter aqui esses critérios de pontuação que vão variar, que vão... Principalmente depois de você já ter jogado os jogos algumas vezes, né? Você vai passar a priorizar coisas diferentes, né? Tem essa questão aqui dessas ações aqui que também elas começam com... Na verdade, começam com quatro jogadores, né? A gente jogou com quatro jogadores, mas com menos jogadores. Acaba tendo menos ação disponível e essas aqui vão abrindo. Então, também varia. Algumas ações acabam ficando na caixa. Então, aqui também gera uma rejogabilidade bem legal. Essa questão aqui, né? Das fábricas que estão juntas, né? Então, assim, um jogo, um euro aí bem... Bem legal, assim, né? Econômico, né? Você tem que gerir recursos e gerir ingredientes, né? Tem que gerir o dinheiro e o recurso, no caso. Então, eu, por exemplo, fiz uma estratégia de não usar tanto a questão de dinheiro. Usar mais a minha parte. Deu certo. Já a outra pessoa fez a questão de usar mais ingredientes. Toda estratégia aí já vem que é válida. Não tem uma estratégia única no jogo. Isso é bem bacana. Pra quem gosta de euro, tem mais estratégias seguras, assim. Isso. E, assim, uma coisa que eu achei bem legal é que, assim... Muitas vezes, o jogo, ele tem várias mecânicas. E, por exemplo, aqui tem a alocação de trabalhadores. Tem a... Você vai andando na trilha aqui pra pegar o recurso. E é muito legal como uma coisa pode manipular a outra, né? Então, tem várias ações aqui que você manipula essa trilha aqui. Essa trilha é genial. É genial. Essa trilha é demais. Manipular ela. Você tá com uma ação pensada. O cara chega, faz uma ação que prova de lugar. O seu negócio aqui. É, essa trilha aqui dos recursos que você vai andando e as diversas formas que você tem de manipular ela, eu acho que é um dos pontos altos aqui do jogo, né? Muito bom. Bem legal. E, assim, pra quem gosta aí de jogo Euro, né? Eu achei, assim, um jogo bem original, assim, né? É um jogo... A mecânica central aqui é a alocação de trabalhadores, né? Todo... Toda rodada, todo turno, né? Você aloca o seu trabalhador e anda na trilha. E, assim, eu acho que ele tem elementos que fazem ele ser bem diferente de outros Euro, né? De alocação, né? Sim. É, eu pelo menos não conheço nenhum jogo que tenha toda essa junção de mecânica que ele tem. Então, eu achei bem legal. Eu achei bem original. Isso. Bem original. Bem original. E, assim, eu vou falar uma coisa aqui que parece que eu vou... vou ser prolixo porque não precisa nem falar da arte do jogo, né? Esse aqui já é o protótipo, né? Mas, assim, é um protótipo, acho que bem próximo do final. A própria caixa branquinha, assim, ela já é bonita, mas a caixa final tá mais bonita ainda. Eu achei que isso não fosse possível. Então, assim, falar da arte desse jogo, não precisa nem falar. É só olhar que, realmente, é uma qualidade altíssima, né? Eu acho que o pessoal que fala muito, hoje em dia, a questão de jogo nacional, né? Não deixa nada, nada a dever a nenhum jogo euro lá de fora. É um jogo, com certeza, acho que vale bastante a pena, né? Principalmente pra quem é Eurogamer aí de raiz, né? Ah, a gente esqueceu de comentar aqui das cartinhas também. Você consegue, de repente, conseguir desconto em alguns tipos de perfume, né? Ou ganhar mais poucos, então isso aqui acaba tornando o jogo bastante estratégico. Alguma consideração final? É, só que no financiamento coletivo, essas peças, né? Dependendo de como alcance vão ser, ainda profuminhas... Isso, é, tem a versão deluxe, né? Que tem as peças incrementadas, tem também o incremento de componente que vai melhorando. Como o protótipo é gelinho, né? Ele ainda pode ficar uma resina aí, né? E nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o jogo já tá financiado. Agora é só galgar as metas. Então, se você achou legal, dá uma olhada lá na página do Catarse. Eu vou deixar o link aí embaixo. E apoie o Grácio. Um abração, até o próximo vídeo. Valeu, Samu! Valeu, valeu!